O homem nasce livre, como os bichos, como os pássaros E livre escolhe os seus caminhos Cada um é feliz, a sua maneira Essa é a história de Zé e José Zé e José eram amigos de fé e sentimentos Se ajudaram nos momentos difíceis Sorriam juntos na felicidade Os pés no chão, o tempo a favor Namoro com as moças bonitas Noites e luas no interior Ser feliz incomoda aos que são amargos Alguns pais carrancudos lhe chamavam vagabundos Sejam como nós, diziam eles Pela primeira vez Zé e José se embriagarão Não entenderam a culpa Agora instalada nos seus corações Apresionados foram aos compromissos Apenas os domingos programados para serem livres Livres pra pensarem na segunda-feira Quando estariam atrás dos balcões Cabeças treinadas pra competir Sementes de toda ambição José José profetiu Calculista e frio Sorriso plástico Sorriso plástico Frequentava a Câmara e o Senado Enganava o povo Não tinha amigos Fez um pacto com o diabo Se perdeu na escuridão Viu, Zé? Zé não se deu bem no comércio Se apaixonou por uma viola Que ganhou de um véio doido Ele contou uma história Sobre a cor dos sete mares E de tesouros escondidos No teito do próprio homem Lhe disse também Cante ao mundo O que vier do fundo do seu coração E a luz se fez Zé cantou a história das estradas Reencontrou o sentimento perdido Emocionou multidões Aplaudiu Foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa Em ser vagabundo Voltou a ser feliz Voltou a ser feliz Zé cantou a história das estradas Reencontrou o sentimento perdido Emocionou multidões Aplaudiu Foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa Em ser vagabundo Voltou a ser feliz Zé cantou a história das estradas Reencontrou o sentimento perdido Emocionou multidões Aplaudiu Foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa Em ser vagabundo Voltou a ser feliz O Zé Geraldo voltou a ser feliz Aplaudiu 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 Aplaudiu